Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caço a dor de mim Beso a canções e entregue a paixões que nunca tiveram fim E eu vou me encontrar longe do meu lugar, eu caço a dor de mim Nada temer se não correr da luta Nada fazer se não esquecer o medo, medo Abrir no peito a força, uma procura Fugir das armadilhas, da mata escura Hoje se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Eu vou descobrir o que me faz sentir, eu caço a dor de mim Nada fazer se não morrer da luta Nada fazer se não esquecer o medo, medo Abrir no peito a força, uma procura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Eu vou descobrir o que me faz sentir, eu caço a dor de mim Abrir no peito a força, uma procura Fugir das armadilhas, da mata escura Fugir das armadilhas, da mata escura Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Eu vou descobrir o que me faz sentir, eu caço a dor de mim 19, 2, 1, 1 6 Aaul 8 14 21 Amém.